Sandro Teixeira de Oliveira foi preso em Anápolis. Ele já era investigado por coação e corrupção de testemunha e tinha que comparecer a cada 15 dias à presença do juiz. O filho do médium João de Deus foi trazido para a delegacia de homicídios em Goiânia e deve ser transferido para o presídio de Aparecida. Segundo a denúncia do Ministério Público, Sandro foi junto com o pai até a casa de uma testemunha de abuso sexual e tentou coagila. Ele estaria armado no momento em que intimidou a mulher. Além disso, ele ofereceu cerca de 18 mil reais em pedras preciosas para comprar o silêncio dela. O Ministério Público diz que isso ocorreu um dia depois da denúncia de abuso na casa Dom Inácio de Loyola. A vítima, que mora em São Paulo, e a testemunha, que mora no norte de Goiás, prestaram queixa na delegacia de Abadiânia. Só que o crime nunca foi investigado. A Corregedoria da Polícia Civil agora quer entender o porquê. A juíza de Abadiânia, Rosangela Rodrigues, deu ordem de prisão pelos crimes de coação e corrupção de testemunha, tanto para Sandro Teixeira de Oliveira, quanto para o pai dele, o médium João de Deus, que está preso desde o mês de dezembro. Na porta do complexo de delegacias, o advogado de Sandro afirmou que ele é inocente. A denúncia apresentada sobre o Sandro é uma comunicação falsa de crime. Ele não estava presente ao dia em Alto Paraíso, conforme narra a denúncia. É uma denúncia extremamente frágil, porque fala que ele está sendo preso para que ele não possa coagir nenhuma das testemunhas. Um fato aconteceu em 2016. Ele nunca esteve em Alto Paraíso. A testemunha não reconhece ele. Ele estava em outro local no dia do fato. A defesa diz que vai pedir a liberdade dele. Nós temos uma completa comunicação e uma prisão totalmente arbitrária. Iremos tomar as medidas judiciais possíveis para retirá-lo daqui.